Olha, pessoal, a Vitorinha hoje tá mostrando a casinha, a casinha da Barbie, olha que linda que ela é. Olha que casinha mais linda, né, Fih? Mostra, pessoal, abre aí a casinha, o que mais que tem? A portinha, mostra a portinha abrindo, mostra a portinha abrindo. Tá, arruma aí, arruma a cama. Que linda! Ai, tá ficando perfeita a casa. É pra enxugar a mão no banheiro. Isso, mostra pro pessoal, mostra pro pessoal o banheiro, abre a portinha do banheiro. Abre a portinha do banheiro, essa é da cozinha, né? Agora eu mostro o banheiro. Olha que lindo esse banheiro, abre mais a portinha. Olha, gente, o banheiro, o bar. Eu vou comprar o dinheiro. Eu vou comprar o sabão. Não tem que comprar um sabonete, acabou, né? Agora eu mostro. Eu quero sabão. Mostra a cozinha agora. A porta da cozinha, abre a da cozinha. Olha só, abre a geladeira pro pessoal ver. Nossa, tá recheada, hein? Tá cheia de cor essa cozinha. Que linda! Será que o pessoal gostou da casinha? Acho que sim. Então dá um tchauzinho aqui, de algum beijo, pra você poder brincar. Joga? Dá um tchauzinho pra mãe aqui. É, beijo essa! É, beijo essa!